E seguindo uma tradição que já se repete há 16 anos, o Correio Brasiliense foi finalista em 4 categorias em mais uma edição do Prêmio Engenho de Comunicação. A ideia dos organizadores é valorizar o bom jornalismo feito com ética, transparência, liberdade de expressão e cidadania. 4 jornalistas foram homenageados e 7 categorias estiveram na disputa realizada na Embaixada de Portugal. O Correio Brasiliense conquistou dois títulos, o de melhor jornal impresso da capital e Leonardo Cavalcante foi eleito pelo júri como o melhor colunista de política. O Prêmio Engenho já é um prêmio consagrado aqui no DF e graças a Deus todos os anos estamos aqui com o Correio Brasiliense concorrendo, concorrendo com a TV Brasília, com o CV Poder. Isso é motivo de muita satisfação. Para reconhecer profissionais, jornalistas, veículos de comunicação, estimulá-los, motivá-los para continuar nesse sacerdócio. Eu acho que um prêmio jornalístico, ele não é um prêmio individual, é um prêmio de uma equipe, é um prêmio de uma redação, é um prêmio de uma força conjunta. Além de premiar, ele é um incentivador do bom jornalismo, jornalismo de qualidade, de seriedade. E é o caso nosso, dos viagens associados.